de medicamento, pela falta de profissionais, acontecia isso muito. E eu conheci algumas crianças, portas adultas, da deficiência. Cegueira total. Na nossa gestão, com dois anos e dez meses, zero. Zero, zero, zero. Não aconteceu um único caso, irmão. Isso mostra o quanto a saúde de Caxias está melhorando. Agora, ninguém melhora uma saúde que trabalha com pessoas que têm período sazonal de doenças como a chikungunya, como a dengue, zika, um monte de coisa. Aí vem a ameba, momento de chuva. Então, ninguém vai dizer.